Vete, vem, balança, ôi! Ao vivo, ôi! E a galera de Vitora, bora chegar! Ela é porra louca, ela tá virada, sistema é mil graus! Ela é porra louca, ela tá virada, o sistema é mil graus! A galera de Vitora, bota, bota aquela dança! Bota, 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 bota que ela gosta! 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 Ela é porra louca, ela tá virada, se o sistema é mil graus! Sebe o grau, agora se prepare! Bota, bota, bota aquela... Bota, bota, bota... Pota, pota, pota Doce de whisky uma das... Ah, pota, bota Bota a cana Bota, pô Doce de mulherada Bota, pota Bota aquela coisa Pota, pota Doce de whisky uma das... Ahha Eita pourra Pode chegar por cá Cadê a galera de fora? Pode chegar pra cá Pula, pula, soca, soca, depois cai de fé Sinta a perereca, sinta a perereca Pula, pula, soca, soca, depois cai A galera lá de fora pode chegar pra cá, pode chegar Sinta a perereca, sinta a perereca Balança Pode chegar pra cá, galera, pode chegar pra cá Vem, vem A galera que tá aí fora pode chegar pra cá, isso aí A galera que tá aí fora vai comprar o segredo Essa gente vai fazer aqui de tudo hoje pra galera Pode chegar, neguinho Vamos fazer a swingueira, nós temos aqui o tempo de roda, vem, tem Pra galera dançar agarradinho, aquela lambadinha gostosa, é isso aí Galera, pediu o Márcio Silva, a gente tá aqui de volta Então, temos apoio da Polícia Militar Todo mundo vai curtir a festa de uma boa E eu quero um caminhão de mulher aqui na frente, é isso aí? É o recadinho que chegou aqui É isso aí? Vem, vem Aqui é porque eu faço Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Os homens são tipo bombas, menina, bubu Taca, 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 taca Taca, 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 taca Pode todos, caga, pode todos Alô galera, tem cafeta aí, tem cerveja gelada também, tem cafeta Você veja a nossa amiga Juliana aí no boxe, aí, né? É isso aí? Água de coca, hein, velho? Pode chegar, hein? Eita, porra! Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens são tipo... A mulherada vai! Essa é a bunda Assis-te 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 Assis-te